Lembrando a testa, testa a quantos mano Valde, se teu resto me resta, restante EP pro natal Meus negrianos tem mil anos de tamanho da negra Vai rastejando os mato humano, sem baiana na rasteira Vivendo o vento da My Black, com Black Label, Black Bull Tomar no cu, sou o Sul, sou mafia, sou de África Nigas, pitbulls, briga pra ficar, luta e pá Vulto do voodoo, entenda eu, meu Scarface, várias figa Trinta lixa, outro poc, nego aspira, foi só primeira etapa Sufoco a data, mais carne, menos carne, quase nada Frase, fala, por se age, prato, prata, causa o caos O mar já funibre, calibre, drogas, rock nb Pode rir, mas pule meu Jordan, pois se vim dali, solta ali Reto em linhas tortas, nova, obviamente, golpe duplo na minha mente rota Falaram dessas cotas, xiii, chupou minha pica Manobra da bandida, revolução da vida E tru, pronto pra acender, fico, esquer em punho Louco pra mudar de rumo, surge mundo, submundo Eu sujo mundo, eu mudo mundo, como os carta Parede opaca, tomada de jogo e várias lata Tem branco que lavar, preto que cata Eu lapidei o plano, rumo, ramo pelas causas Aí tiozão não pega nada, Schneider te cala Três preto não pala, versão triangulada Trilha capreira como besta, meia-meia Tenho por um risco e por um dito preto Grito lacai onde a lei, primária é respeito E o leigo do bairro, ximi, ximi, ei Ximi ou, rap marca baço Tem meus blacks e senegal que tão disputando espaço Aplaude, aplaude, que isso é uma track, underground Baseado na vida da vila, não tem ramelagem Jota, zerrota, mano, todo dia eu vejo filme A passo largo, vou com o pé no barro, a passo firme Senso comum, já tive alguns, mas não me levo Minha cota é colecionar o amor mais do que o ego Eu tô firme como espinjive Eles como um prego na breia do deserto Trepito pra ser sincero, é sério Todo mundo morre, mas diz quantos vive Pergunta que te cabe, me responde sem deslize A vida boa é raridade num país sem crise Mentiras e verdades, tudo junto dá um palpite Civic na faixa, é o patrão desenfreado Lotado de coca com o Amadeu Rossi do lado Trepado no trampo, é focado no banco É pelota city pro clint, chum, niggas Vida nessa vila tem, verso pelo dia Vem, junto dos meus niggas Vem, city sem polícia, pra lacrar minha voz Vida nessa vila tem, verso pelo dia Vem, junto dos meus niggas Vem, city sem polícia, pra lacrar minha voz Vem, city sol,енти Vem, city sol, gorilla